Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo meio breve Eu estarei mostrando para vocês como que eu preparo o meu licor de umbu Para preparar o nosso licor de umbu é bem simples, não tem muito segredo Para a primeira etapa vocês só vão precisar da fruta umbu e cachaça A cachaça, que é no caso a pinga ou então vodka E para isso é bem simples, as frutas tem que estar todas limpas, já higienizadas Como estão as minhas aqui E vocês vão precisar também de vidro ou então uma garrafa Para começar é bem simples, basta apenas estar machucando a fruta Assim, dar uma machucada na fruta e estar colocando dentro da garrafa Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui Aqui, colocando dentro da garrafa Dar uma machucadinha na fruta e coloca na garrafa Se for dentro do vidro, é o mesmo processo Vocês vão dar apenas uma machucada no fruto, assim, dessa forma E colocar no vidro Aqui eu vou estar utilizando uma garrafa Então eu vou colocar todas as frutas aqui dentro dessa garrafa E assim que eu colocar todas as frutas Essa daqui está bem verdinha, ó Eu vou até dar uma descascada a mais E assim que eu colocar todas as frutas aqui Eu já retorno Aqui eu já coloquei tudo dentro do litro E agora eu vou estar completando esse litro com cachaça Aí vem aqui e completa com cachaça Na verdade, a cachaça é até cobrir toda a fruta Olha aqui Cobriu toda a fruta Vou tampar Aqui eu vou deixar, assim, tampado Estarei colocando num local Num canto do armário De preferência num local onde não bata luz Luz solar Entendeu? Aqui eu tirei esse vidro apenas pra estar mostrando pra vocês Mas eu deixo num cantinho Escondidinho lá no armário Ou então num cantinho no chão Geralmente eu coloco data Igual aqui eu coloquei O dia que eu preparei essa daqui Foi dia 16 Essa daqui também Daqui a pouco eu vou estar anotando a data Pra colocar aqui E o tempo que eu deixo isso aqui Fermentando na cachaça É de 15 a 20 dias Depois de 15 a 20 dias Vocês vão acompanhar o processo aí Que está na sequência do vídeo E agora é o seguinte Eu vou estar passando Esse daqui Pra cá Vou colocar logo aqui No liquidificador E aqui, ó Eu vou Estar tirando todas as sementes daqui Gente, olha É muito simples É só tirar a semente Pra não bater Pra não correr o risco De quebrar a lâmina Do liquidificador E também porque não vai aproveitar a semente De quebrar a semente Se inscreva. Para fazer a calda é muito simples, eu uso para cada um litro de água, um quilo de açúcar, mas como eu já tenho um pouco de calda pronta lá dentro de casa, eu vou estar fazendo apenas meio litro de água, então meio quilo de açúcar. Então está aqui, meio litro de água, meio quilo de açúcar. Eu vou estar levando isso aqui ao fogo, aqui agora eu vou estar deixando no fogo, eu não mexi a açúcar, só coloquei ela na água e eu vou deixar aqui no fogo até ela virar, dar o ponto da calda que eu quero. Aí, quando tiver no jeitinho, eu mostro para vocês como que tem que ir ao ponto da minha calda. Já aqui a nossa calda está com 20 minutos no fogo. Depois de 20 minutos, eu não vim mexer, viu? Estou mexendo nela aqui agora, para mostrar para vocês como que ela fica, olha. Não forma tipo um fio, mas já está com uma consistência bem diferente, olha. É 20 minutos. Está com 20 minutos que ela está aqui no fogo e agora eu vou estar desligando para aguardar esfriar. Aqui é o seguinte, a minha calda está aqui pronta. Aqui está o umbu que a gente bateu. A calda, ela fica nessa consistência aqui, olha. Depois de fria. Como se fosse um mel bem ralinho. Para fazer o licor, é misturado. E vocês veem a dosagem certa. Então, como aqui eu quero já fazer bastante, eu vou usar o copo do liquidificador, porque eu não estou sem nenhuma outra caneca aqui no momento. Então, aqui eu vou colocar todo este que eu bati e peneirei. Já a calda aqui, eu vou colocando aos poucos. Porque tem gente que gosta dele forte e tem gente que gosta dele mais suave. Se você gosta dele mais suave, vocês acrescentam bastante calda. Agora, quem gosta dele bem forte mesmo, aí coloca menos calda. Aqui vocês experimentam para ver se está bom. Eu acho que está bom, digo. Mas eu vou colocar mais um pouco de calda para ficar mais suave. Eu acho que eu vou usar é tudo mesmo. Então, gente, não tem uma medida exata de quantidade de calda para a quantidade de umbu que estava com a cachaça. Porque vai variar de acordo com o gosto de cada pessoa. Para marzenar, eu tenho guardado na geladeira. Eu guardo na geladeira mesmo porque esta aqui não é suco. Ninguém vai tomar esta aqui tudo de uma vez só. Quem toma mesmo é o marido. E também eu estou fazendo porque a minha sogra vai levar para a minha cunhada lá em Pernambuco. Mas, não que eu também não beba, né? Também não vou ser hipócrita de dizer, ah, eu não bebo. Eu bebo sim, eu experimento. Eu fico mais beba só de experimentar. Mas é claro que eu tomo sim, em vez de quando umas dozinhas, quando está bem geladinho, eu tomo. É claro que eu não bebo para embriagar. Mas eu bebo sim umas dozinhas. Porque fica muito suave, é muito gostoso. E principalmente, depois que está bem geladinho. Ele fica muito, muito saboroso mesmo. Então, é assim. Está feito aqui o nosso licor. É bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Por enquanto só. Então, eu vou fazer o nosso vídeo de hoje.